O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não sei como... O cara é meu fã Tu bate uma foto por quanto? Tu bate uma foto por quanto? Eu não, o celular Pericles da foto Tu bate uma foto por quanto? Pericles não, Pericles é... Pô, meu irmão, Pericles, o cara famoso Mas eu não gosto de pagode, pô Pericles... Aguinaldo Rael Piorou Cara, não tem a cor Davis da foto Agora sim Melhorou É Mas é de volta, pode É de volta Manuel Tchau 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 Tchau